Olá, aluno da Escola Contápio, ou você que quer fazer parte da nossa escola. Hoje nós vamos falar um tema super importante. Quais são as obrigações acessórias das empresas de Simples Nacional? Para você que está começando a trabalhar com o Simples Nacional, é muito importante esse vídeo. Assista até o final. O Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, onde nós temos todas as informações referentes às empresas optantes pelo Simples, onde é instituído o Simples Nacional, o comitê gestor do Simples Nacional, e tudo que engloba as microempresas e empresas de pequeno porte. O primeiro aspecto, a primeira obrigação acessória, e o primeiro aspecto que nós temos a observar, as empresas do Simples Nacional, elas são obrigadas a fazer a sua escrituração regular, a sua contabilidade. Então, não existe... A empresa do Simples Nacional não faz contabilidade. Faz contabilidade, sim. E tem que ser regular, escriturada, de acordo com todas as regras de lá da ITG-1000. Então, é muito importante a gente observar essas informações. O segundo aspecto é na parte fiscal ou tributária. Nós temos que informar a Receita Federal, através do PGADS, as informações de faturamento e, assim, a emissão da nossa guia. Que a guia do Simples Nacional, ela é a única. É a guia, é o DAS, né? O Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Assim como no MEI também tem a guia do MEI. Mas aqui, falando do Simples Nacional, lá dentro do portal do Simples Nacional, do ECA, que você pode acessar as informações, informar a sua receita, classificar e gerar a sua guia do Simples Nacional. Nós temos também uma declaração anual, que é a DEFIS, onde vai todas as informações socioeconômicas da empresa optante pelo Simples Nacional. Então, nós informamos número de empregados, compras, saldo de caixa. Então, todas as informações, que é o reflexo do balanço, que é o reflexo da escrituração, a gente informa na DEFIS para a Receita Federal, uma obrigação anual. Também temos a DSTDA, que é uma declaração quando a empresa de Simples Nacional optante, ela tem operações com substituição tributária, diferencial de alíquota, ativo imobilizado. Então, é muito importante a quem está fazendo a escrituração do Simples Nacional se atentar a essas operações, porque também tem essa declaração, essa obrigação acessória. Além das informações fiscais, nós temos as informações trabalhistas, ou seja, se a empresa optante do Simples Nacional, ela tem funcionários, nós temos que enviar o e-social e todas as informações pertinentes ao trabalhador. Se a empresa de Simples Nacional, os sócios têm prolabore, nós temos que também informar dentro do e-social todas as informações, além do FGTS, além do INSS. Então, a empresa de Simples Nacional, ela tem que manter, regular toda a obrigação acessória, toda a informação. Então, é muito importante a gente se atentar a toda a obrigatoriedade, manter a escrituração regular e, assim, de manter dentro da legislação aquilo que o Fisco diz, aquilo que a lei está falando. Por quê? Para a gente evitar multas, evitar alguns contratempos ao longo do caminho. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. São essas as obrigações acessórias. E aproveite todo o conteúdo aqui da Escola Contábil. Nós temos um curso prático de Simples Nacional, onde a gente vai abordar toda a escrituração contábil, todo o aspecto tributário, na parte fiscal, tributária, todas as informações que vocês precisam saber, as declarações. Então, fique aqui com a gente, tá? Um abraço. Um abraço.